Música Ei, olha pra minha cara, cê mal sabe meu nome Nem como fui criado e quer falar do corre Só vê close na net, não me viu panfletando embaixo de sol Pra ganhar uma merreca e ser humilhada no farol Carregando um milhão de sonho dentro da mochila Caderno amassado ao lado, uma armita vazia Ansiedade torcila entre o sonho e vida real Limpando a casa de boy nos fones e o instrumental Freestyle, sai o tom natural que eu só agradeci Se eu não me expressasse fi, eu nem tava aqui O rap me ensinou a importância de se questionar Cês se escutam, só esperam a sua vez de falar Tudo que eu sou tá aqui, quer me conhecer, é só me ouvir Made em roça, criado o ar a si, tudo que eu escrevi eu vivi Hype pra mim é ser feliz, foda-se o que cês diz Sucesso é ver minha mãe curtindo os sons que eu fiz Cê achou mesmo que a comprança não me afirma não? A mente gatilhada é o microfone na boca Fica lá pra você, não está nos teus planos Quero ver, vem se meter comigo agora Se deu tá contra nós, a tendência é cair Se até maconha demais só é bom pra quem dá conta Dinheiro não deveria ser o contrário Bilhões na mão de mimados engravatados Que acham que o mundo é a bola direita do seu saco Sua terra é plano e cês falando em topo saca Cês quer memo é pisar em cima Fazer cabeça de escadaria do alto do seu privilégio escancarado nas suas rimas Meritocracia clássica na sigla de MC Gritando por aí, foi porque eu mereci O cosplay de bandido pra playboy convencional Eu nunca me convenci, é só comercial Heteros e gênero normal Homofóbico, falocêntrico, é por isso que eles pagam tanto pau Eu sigo na contramão do normativo Preciso só de um bombete do Kaique Meus motivos pra tá vivo Seus valores morais são magros demais Eu não faço questão de caber mais Meu jazz é o jazz Os erros conceituais E teorias radicais que dependem genitais Eu já me expus demais, mudei demais Hoje eu prefiro ser real Fiel aos meus ideais Eu sei o que eu fiz, eu sei quem pega e faz E não pensa que eu sou cis Que eu não volto mais pra trás Lembro do início, fácil como iniciar um improviso Expresso nas linhas, tão natural quanto o respiro Elas me salvam todo dia quando não escrevo piro Batinda linda ilumina dias sombrios Por mais que pensem desistir, vem comigo Sem você não consigo Ver se me ouvem ao pedido um aviso Com cores fortes eu que pinto destino Branco e azul claro, abrindo todos caminho Tenho muito que aprender, tudo que eu sei ensino Batida é do Kaique, com a minha letra suja sino Não me chame pra cantar seu canto desafino Me dê uma base e a destruo de tanto que rimo Gritam kill e a depressão eu assassino Amo a verdade, odeio policiais e pinos Pra minha família não faço rap, eu faço hinos Salvei minha vida e pretendo salvar a dos meus primos Ser real não é só cantar o que eu tô sentindo Sou peixe pequeno e nado pro outro sentido Contra a correnteza rimo no duplo sentido Se for nós que fez dizem não fazer sentido Ando estudando e parece que tenho aprendido Não me aprisionam plantas sendo aprendidas Armação de fogo com preço alto vendidas O meu preço nunca pagam, não dão valor a vida Cê achou mesmo que a cobrança não me aprisionam? A mente gatilhada e o microfone na boca Fica lá pra você, não está nos seus planos Quero ver, vem se meter comigo agora Se frota contra nós, a tendência é cair Certo é sem conversa, resumo das ideias Bate pra cima, muito mano, vai se desesperar Se não deu pra entender, bota o som pra repetir Tchau, 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 tchau